Fusão que eles passaram já, mas vamos em frente. A gente sempre fala aqui o seguinte, tem aquela frase, né, que o fruto não cai longe do pé, né? Então, tem filha de casal famoso aí, que tem oito aninhos e já vai estrear no cinema, né? Que coisa mais fofa, gente! Nós estamos falando aqui da lindíssima, porque é uma boneca, a Sofia Marques. Quem é a Sofia Marques? Quem é? É filha da Grazi, com o Cauã Raymond. Grazi, mas pera! E Cauã Raymond, tá? Ela vai participar de um filme que será protagonizado pelo Cauã, né? O pai que vai o protagonizar. Bom, gente, para a Grazi, a decisão de deixá-la aí participar do filme foi tranquila. A Grazi disse bem assim, Sofia é uma menina, ela atua brincando e eu a estimulo a ser criança brincando o tempo todo. Criando histórias e personagens. Então, a Grazi tá dando maior força aí pra pequena. O filme vai se chamar Pedro, tá? E vai mostrar a volta do ex-imperador do Brasil a Portugal, após ser destronado aí por um golpe parlamentar. Esse é o enredo aí do filme. Nossa! E ele ainda está em pré-produção, não tem nada, não tem data marcada ainda pro lançamento, mas a pequenininha já vai estrear como atriz. Olha que fofura! Que papel será que ela vai fazer, eu não sei o papel que ela vai fazer. Essa é a filha de Pedro. Nem do Raymond, do Cauã. O Cauã, se ele vai ser o protagonista, provavelmente ele seja o Pedro. Será que ele tem cara de... O Dom Pedro. O Dom Pedro, acho que... Que, aliás, o Dom Pedro das novelas, que tá passando até, é o atual da Grazi, que é o Caio Castro. Caio Castro, é. O Pedro. Que tá bem nesse papel. Nossa, mas no Brasil os caras têm cada ideia pra fazer filme, né? Eles pensam muito, né? Por que, gente? Nossa, cada filme é pior do que o outro. Não, mas é história. Faz uma ficção, faz um disco voador, faz o planeta Mercúrio. História do Brasil, Judy, legal. Eu acho muito legal. Tem que registrar história pra futura gerações. Futura gerações. Essa é a nossa história, nosso passado. Isso é muito importante. Eu aprendi... Explica pra ela, já. Não, não, eu aprendi uma coisa com o Steve. Eu fiz curso de cinema com o Steve, e o Steve sempre dizia, nada melhor que um Haymaker. Nada melhor que o quê? Mas o Steve, Haymaker, você fez curso com o Steve? Sim. É o Steve on there. Ele diz o Steve ones. É o Steve on there. Steve on there. Ha, 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 ha.